E nesta entrevista coletiva do Ministério da Fazenda, foi também analisado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE, que em setembro registrou 0,57%. Para o secretário de Política Econômica, Márcio Roland, a tendência é de estabilização dos preços nos próximos meses. Continuamos com a avaliação de que os últimos três meses deste ano tenham um comportamento melhor do que os últimos três meses do ano passado, na média, de sorte que a inflação converja para dentro das metas anunciadas no ano de 2013.